Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Webinar Anvisa com o tema Experiências Exitosas na Investigação de Eventos Adversos Relacionados à Assistência à Saúde. Este Webinar Anvisa, ele é promovido pela Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde, da Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Me chamo Magda Costa, sou gerente aqui dessa gerência. Então, agradeço a participação de todos vocês. Este Webinar vai trazer um tema extremamente importante para todos os núcleos de segurança do paciente do país e outros tantos comissões, comitês e grupos dentro dos serviços que atuam com foco na gestão de riscos. Então, considerando que os serviços de saúde são prestados em ambientes complexos, onde vários fatores podem contribuir para a ocorrência de incidentes relacionados à assistência, é muito importante a identificação e o tratamento desses riscos, os quais os pacientes estão submetidos. Existe, então, um objetivo dentro do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que é promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas para a segurança do paciente em diferentes áreas de atuação e gestão de serviços de saúde, né, por meio da implantação da gestão de riscos e de núcleos de segurança do paciente. Essa gestão de risco está intimamente relacionada ao estabelecimento de uma cultura de segurança, que pressupõe muito importante o aprendizado com as falhas e a prevenção de novos incidentes relacionados à assistência. Então, nós temos aí um grande desafio, né, dito também no Programa Nacional de Segurança do Paciente, que é como nós fazemos esse gerenciamento de risco dentro dos serviços de saúde, nesse ambiente complexo e com uma equipe multiprofissional atuando. E hoje o nosso objetivo é trazer algumas experiências exitosas na investigação desses eventos adversos que ocorrem dentro do serviço de saúde, eventos adversos relacionados à assistência à saúde. E para isso nós tivemos aí prazer, né, teremos o prazer de contar com algumas palestrantes que vão trazer para a gente a temática, trazer toda essa necessidade de discussão do tema. A primeira, que eu já convido para iniciar então a sua apresentação, é a doutora Ana Clara Ribeiro Belo dos Santos, nossa colega e amiga aqui da Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde. Ela possui graduação em odontologia pela Universidade Federal da Bahia, é especialista em saúde pública pela Universidade Estácio de Sá do Rio, especialista em Regulação e Vigilância Sanitária pela Fiocruz, e mestre em epidemiologia e saúde pública pela Fiocruz também. E atualmente é especialista em vigilância sanitária, Regulação e Vigilância Sanitária, aqui da nossa Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde. Então, Ana Clara, eu já agradeço aí a sua participação no Webinar Anvisa, convido para que você dê as boas-vindas também a todo o público que está aí participando conosco. E eu já aviso, quem tiver alguma dúvida durante as apresentações, já pode mandar suas dúvidas através do chat, a nossa equipe já vai responder algumas perguntas, e selecionaremos também algumas dúvidas para serem discutidas e debatidas com as apresentadoras ao final do Webinar. Tá bom? Então, Ana Clara, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. É um grande prazer nós estarmos hoje no Webinar falando acerca desse tema. É um... a investigação é um tema importante. É... a investigação de eventos adversos relacionados à assistência e saúde é um tema importante, né, para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para o Serviço de Saúde, para o paciente, no sentido de contribuir para a redução dos riscos da ocorrência dos eventos adversos nos serviços. Então, hoje nós vamos tratar um pouco, né, o quanto esse tema, ele está ligado às ações que nós desenvolvemos na Gerência de Vigilância e Monitoramento de Serviço de Saúde, da Anvisa. Então, é... apenas para trazer um pouco de contextualização da questão do evento adverso, nós... a OMS, ela coloca, né, em suas publicações a ocorrência desses eventos como grave problema de saúde pública mundial. Como a Magda já colocou, né, a complexidade hoje do Serviço de Saúde submete os pacientes também a esses riscos. E nos países de alta renda, estima-se que um em cada dez pacientes sofra algum tipo de evento adverso. Para os países de baixa e média renda, a proporção é que um em cada quatro pacientes, né, sofrem esses danos. A estimativa é que ocorra 134 milhões de eventos adversos ao ano com 2,6 milhões de óbitos. E a maior parte... perdão, 50% desses eventos seriam evitáveis. Então, em 2009, a OMS definiu a segurança do paciente com uma redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. Esse conceito, ele foi incorporado também pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, e também ele consta, além da portaria número 529 que instituiu o programa, ele consta também da RDC 36 de 2013. Atualmente, né, em 2021, a OMS, ela sentiu a necessidade de rever esse conceito, dada a complexidade envolvida, né, na ocorrência desses eventos. Então, hoje, a segurança do paciente, ela é definida como uma estrutura organizada de atividades que cria culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes no cuidado de saúde que consistentemente e sustentavelmente diminua riscos, reduz a ocorrência desses danos evitáveis, torne os erros menos frequentes e reduz o impacto do dano quando isso ocorrer. Então, nesse contexto, né, de gestão desses riscos no serviço de saúde, a OMS também publicou, né, é uma, tem uma publicação que foi traduzida pelo Proqualis, que trata de sistemas de notificação e aprendizagem a partir desses incidentes, e em que ela coloca que a falta de um padrão consistentemente elevado para investigação e de planejamento dessas ações muitas vezes impede a redução efetiva dos riscos nas organizações de saúde. Então, entendendo que essa investigação, ela deve ser criteriosa, que deve haver um planejamento de ações, e que as soluções, elas não vão ser rápidas. Então, eu vou envolver todo um trabalho de desenvolvimento a longo prazo. Então, em publicações relacionadas à gestão dos riscos da ocorrência de eventos adversos, que é exemplo, né, do Instituto de Segurança do Paciente do Canadá, a publicação também do governo da Austrália em 2019, traz essa questão da prática da investigação, né, inserida no contexto da gestão de risco, né, após a ocorrência do incidente. Então, essa investigação, ela vai trazer uma resposta qualificada, trazer respostas para que sejam implementadas medidas de prevenção da recorrência desses danos, como também ela vai permitir essa visão sistêmica, né, de falhas que possam estar dificultando o desenvolvimento da cultura de segurança no serviço. Então, por exemplo, pode ser identificado, né, que há uma dificuldade ainda dos profissionais em notificarem, em fornecerem informações relevantes durante a coleta de dados, né, para a investigação, a questão da adesão dos profissionais, a adesão da direção do serviço, que são fundamentais, né. Então, essa investigação, ela vai contribuir para que a gente tenha essas informações. A RDC, número 63 de 2011, né, ela já trazia essa questão da gestão de risco. Então, no artigo 8º, estabelece que todos os serviços de saúde se aplicam a todos os serviços de saúde e eles devem estabelecer estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente. Então, ela inclui, dentre as medidas de prevenção também, ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionados à assistência à saúde. Em 2013, né, foi instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente e ele traz a importância dessa gestão de risco. Então, a gestão de risco, ela vem com, ela é instituída com um objetivo específico do Programa Nacional de Segurança do Paciente, a implementação dessa gestão de risco nos serviços de saúde. A RDC, número 36, de 25 de julho de 2013, né, ela foi instituída, publicada pela Anvisa em 2013, no sentido de operacionalizar o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, ela se aplica, né, aos serviços de saúde públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo também aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. Então, exclui-se do escopo dessa resolução os consultórios individualizados, laboratórios clínicos, serviços móveis e da atenção domiciliar. Mas o fato de excluir, né, não ter, porque a RDC 36, ela institui a obrigatoriedade de instituição do Núcleo de Segurança do Paciente, ainda que não tenha esse serviço, ele tem que instituir essa gestão de risco, né, ela é fundamental para a mitigação dos riscos da ocorrência dos eventos adversos em qualquer serviço de saúde. Então, a RDC 36, ela institui a obrigatoriedade do Núcleo, sendo que é estabelecido no artigo 4, parágrafo primeiro, que ela pode ser, a direção do serviço de saúde, ela pode utilizar a estrutura de comitês, comissões, gerências, coordenações ou núcleos já existentes para o desempenho das atribuições do NSP e, no caso dos serviços públicos ambulatoriais, pode também ser constituído um NSP para cada serviço de saúde ou para um conjunto desses, né, e isso fica a cargo da decisão do gestor local do SUS. Então, o artigo 7, ele vai trazer a competência desse NSP, né, como instância que vai promover essas ações para a segurança dos pacientes em serviço de saúde, promover ações para gestão de risco, estabelecer barreiras para prevenção de incidentes em serviço de saúde, analisar e avaliar os dados sobre incidentes e os eventos adversos decorrentes dessa prestação do serviço, compartilhar e divulgar a direção e aos profissionais de serviço de saúde os resultados da análise e avaliação desses dados sobre os incidentes e eventos adversos ocorridos, notificar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e os eventos adversos decorrentes dessa prestação de serviço. Então, dentre outras competências, o artigo 7 que a gente traz para a UNSP. Então, em 2009, a OMS, ela publicou uma estrutura conceitual para classificação internacional para a segurança do paciente. Então, esse referencial teórico, ele visava trazer uma, essa compreensão mais abrangente, né, entendendo a complexidade da segurança do paciente. Então, ela fez essa representação, né, num ciclo contínuo de aprendizagem e melhoria para os serviços, ela englobou em 10 classes de informações, essas informações que seriam relevantes para a identificação, prevenção, detecção, a redução dos riscos, ou seja, a gestão dos riscos, além da recuperação, né, do serviço após a ocorrência dos incidentes, numa resiliência sistêmica, né. Esses conceitos da OMS, eles foram incorporados, né, no nosso formulário de notificação dos eventos adversos relacionados à assistência à saúde. Então, o nosso formulário, ele traz essa peculiaridade, ele é diferente das demais notificações, porque ele não traz só a questão da caracterização descritiva, a caracterização epidemiológica dos eventos, ele traz também essa, essa, esse estímulo a que o serviço, baseado nessas 10, 10 classes de informação, nós temos as 10 etapas, e traz essa possibilidade do serviço refletir sobre o que ocorreu e, a partir dessas informações, ele é poder instituir medidas, né, para a prevenção de novos, novos danos aos pacientes. Então, esse formulário, ele está estruturado com, como eu já falei, nas 10 etapas, as 4 etapas iniciais que tratam dessa caracterização descritiva, que são o tipo de incidente, consequências para o paciente, características do paciente, características do incidente, evento adverso, elas se aplicam a todas as notificações de eventos adversos, né, enquanto, é, compreendendo que, é, essas, é, esses eventos, né, a gente precisa ter uma priorização desses riscos, porque a investigação, ela demanda tempo dos profissionais, demanda organização, demanda planejamento, recursos humanos, então, é, compreendendo isso, há também essa priorização, que essas etapas seguintes, dos 5 a 10, elas se aplicam obrigatoriamente à ocorrência dos óbitos e never events. Então, a etapa 5, eu tenho os fatores contribuintes, consequências organizacionais, detecção, fatores atenuantes do dano, ações de melhoria, ações para reduzir o risco. Então, a gente sabe que é como roteiro, né, para auxiliar o serviço nessa, né, nessa, na investigação que ele vai conduzir, e sabendo que ele não vai ter essas informações à primeira vista, né, quando ele for notificar, foi estabelecido um prazo de 60 dias para que ele faça essa investigação e ele conclua essa notificação do sistema, com todas as 10 etapas preenchidas. Além disso, ele deve inserir um plano de ação, né, com as melhorias que devem ser implantadas para reduzir a ocorrência de novos danos. Essas informações, é, acerca das etapas, acerca dos eventos, de como notificar, elas constam na nota técnica número 5 de 2019, de VINES de EGTES Anvisa. É, então, só para a gente, é, além dos eventos que devem ser notificados, então, a gente está tratando hoje dos eventos adversos relacionados à assistência à saúde, que são notificados, né, por meio dessa ferramenta que eu, eu já, é, apresentei para vocês. Então, seriam acidentes do paciente, broncoaspiração, evasão do paciente, estubação endotraqueal acidental, né, falhas na documentação, queda, queimaduras, dentre outros, certo? Além dos óbitos, a gente também tem a descrição de uma lista, né, que traz os never events, que são eventos que nunca deveriam ocorrer nos serviços de saúde, eles funcionam com eventos sentinelas, né, para a gente saber, né, que se ocorreu, a situação está bastante grave, demanda, medidas urgentes, né, nesses serviços. Então, essa lista de eventos, ela, originalmente, ela está lá na nota técnica 5 de 2019, porém, ela sofreu algumas alterações devido à introdução, né, da nova nomenclatura e classificação das lesões por pressão. Então, nós temos a lista atualizada, ela consta na nota técnica G20 e GGTS, Anvisa, número 5 de 2023, que trata das práticas de segurança do paciente e serviço de saúde e prevenção de lesão por pressão, tá? Então, nós temos essa lista atualizada. Além da questão da notificação, a gerência Anvisa entendeu a necessidade de estruturar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, integrar os processos de trabalho para a gestão sanitária da segurança do paciente e serviço de saúde. Então, nós tivemos a elaboração em 2015, publicação de um documento bastante robusto, né, o Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança dos Pacientes e Serviço de Saúde. Ele é um nome grande, mas que é bem, é um, bem robusto, bem consistente, no sentido de que, é, foi, foi, para essa elaboração, a gente contou com, com colaboração de especialistas na área, instituições de ensino, é, os próprios núcleos de segurança do paciente, das vigilâncias sanitárias, né, é, então, esse documento, ele traz essa estrutura contendo, é, é, as atribuições desses agentes, a, a, as metas, indicadores, é, dentre outras informações, processos organizativos, é, esse, esse documento previsto, tem, teve a previsão dessas ações de 2015 a 2020, o primeiro documento, em 2021 nós revisamos o, o, o documento e ele é o documento hoje vigente, né, para o período de 2021 a 2025. Então, esse, o Plano Integrado para a Gestão Sanitária de Segurança dos Pacientes e Serviço de Saúde 2021-2025, ele traz como objetivo geral integrar as ações do SNVS para promover a qualidade assistencial e a segurança do paciente, visando a gestão dos riscos e a melhoria dos serviços de saúde, ele apresenta três objetivos específicos, para cada um desses objetivos específicos são estabelecidas metas, indicadores e ações, né, para que a gente consiga, é, alcançar as metas propostas. Especificamente com relação à vigilância, a gente tem o objetivo específico 2, que trata de promover a vigilância, notificação e investigação, é não, especificamente com relação à investigação, né, nós temos esse objetivo 2, promover a vigilância, notificação e investigação dos incidentes e eventos adversos ocorridos nos serviços de saúde. Então, é, só trazendo para vocês aqui, como eu falei, ele tem metas estabelecidas, então nós temos uma meta, a meta 4, né, que é até 2025, 90% das notificações de óbitos e never events avaliadas e concluídas pelo SNVS no sistema de informação disponibilizado pela Anvisa para a notificação desses incidentes. Então, tendo como indicador, é o número de notificações e óbitos e never events avaliadas e concluídas pelo SNVS no sistema, no sistema disponibilizado pela Anvisa nesse período, sobre o número total de notificações de óbitos e never events no sistema de notificação disponibilizado pela Anvisa vezes 100. Então, a fonte de informação é o sistema de informação. Temos as demais metas, mas as demais metas, elas, elas se aplicam, né, a meta 5 e meta 6 são relacionadas ao cadastro desses núcleos de segurança do paciente na Anvisa, compreendendo a importância dessas instâncias. Então, a meta 5, ela está relacionada ao cadastro desses NSPs do serviço de saúde tidos como prioritários, que são os hospitais com leitos de UTI, adulto, pediátrico e neonatal e os serviços de diálise que prestam assistência a pacientes com doença renal crônica. A meta 6, da mesma forma, também trata dessa questão do cadastro desse núcleo de segurança do paciente na Anvisa, só que se refere aos hospitais sem UTI. E a meta 7 e a meta 8 tratam da questão da regularidade de notificação para o serviço de saúde prioritários e a meta 8 aos hospitais sem UTI. de maneira a organizar, né, instituir padrões para o SNMS e também para o serviço de saúde, porque é onde começam, né, todas as instalações, foram estabelecidos processos organizativos, né. São cinco processos organizativos, hoje a gente vai falar mais, o processo organizativo para o monitoramento das notificações dos incidentes relacionados à assistência à saúde, que é o que está diretamente relacionado ao nosso tema de investigação. Então, esse processo organizativo, ele é composto por três etapas, é, compreendendo que começa no NSP, começa no serviço de saúde, no clube de segurança dos pacientes, no serviço de saúde, é, após a ocorrência do evento, ele classifica e notifica esse incidente, evento adverso, né, e, de maneira a trazer uma priorização desse risco, é, esse processo organizativo, ele traz que para os eventos adversos com grau de dano leve, moderado e grave, é recomendada a avaliação de risco, a priorização e a definição dos incidentes que serão investigados, né, assim como a implementação dessas ações corretivas e preventivas. Então, é recomendado também que haja, é, a comunicação de risco, né, por meio da elaboração das notas técnicas, alertas, comunicados aos profissionais de saúde, contendo essas orientações, né, acerca das medidas que devam ser implementadas no serviço. Como a gente já colocou antes no formulário, é, essa é a conduta, né, recomendada para os eventos com grau de dano leve, moderado e grave, porém, quando se trata de óbitos relacionados a esse evento adverso e os never events, né, ocorrência desses never events do serviço de saúde, eles pressupõem a condução de um processo de investigação, de forma a identificar os fatores contribuintes que levaram à ocorrência do incidente. Então, como já foi, como eu já coloquei, além do preenchimento obrigatório daquelas 10 etapas, né, da, da, do formulário de notificação, no módulo assistência à saúde do Notivisa, o serviço deve apresentar, né, inserir um plano de ação com a descrição das medidas que serão implementadas para evitar recorrência dos incidentes. A fase 2, etapa 2, ela já está no âmbito, né, do NSP das Vigilâncias Sanitárias, né, então, ela pressupõe análise pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária dessas notificações dos incidentes, aos incidentes que foram notificados pelo serviço de saúde. Aqui, é deixada a questão do, do, a cargo, né, de uma avaliação de risco, então, os casos, eles podem ser analisados, né, de forma isolada ou como agregado pelas NSP Visa. No caso dos eventos leves, moderados e graves, a Visa Local, ela analisa a frequência e gravidade dessas notificações com base no risco sanitário e, após avaliar o risco, implementa as ações corretivas e preventivas e adota intervenções de melhoria para esses riscos identificados. Então, no caso de óbitos e never events, como já vimos, né, eles têm um tratamento diferencial, então, vai ser avaliado, né, se há necessidade de uma investigação em loco, a partir das informações inseridas pelo, pelo NSP, né, acerca do, do incidente, o evento adverso, é, a, o NSP Visa, ele vai avaliar se há necessidade dessa investigação em loco, vai acompanhar também a implementação das ações propostas pelo NSP no plano de ação e avaliar se há necessidade de adoção de medidas sanitárias pertinentes. Ele vai também estar monitorando, né, o caso e a implementação das medidas para que ele encerre a notificação no sistema. Então, é, esse, essa etapa dois, ela termina justamente com a conclusão dessa notificação pelo NSP Visa no sistema, bem como a elaboração desses relatórios gerenciais contendo o resultado das investigações e as tomadas de decisão locais com base nesses riscos prioritários identificados. A etapa três, ela diz respeito à comunicação de risco aos atores envolvidos pela Anvisa. Então, essa comunicação é realizada pela Anvisa, né, ela se baseia, né, em documentos que são disponibilizados, né, com essas informações acerca das, é, é, análise dessas notificações, então são disponibilizados boletins informativos com relatórios de dados do Brasil e dos estados, né, esses, é, esses relatórios, eles abrangem o período de um ano, né, e eles são disponibilizados a cada seis meses, abrangendo ou o ano, é, é, corrente, né, o, perdão, o ano, é, de janeiro a dezembro do ano passado ou de julho a junho do ano corrente. Então, isso permite que a gente tenha essas informações de maneira mais oportuna, né, então possa intervir nesses riscos de maneira mais oportuna. Além disso, são também disponibilizadas notas técnicas, né, que se baseiam nas medidas de prevenção dos eventos mais frequentes. Então, além disso, né, são disponibilizados relatórios gerenciais ao Ministério da Saúde, ao SNVS, às Secretarias de Saúde Estaduais e Distrital, compreendendo, né, a complexidade dos eventos adversos que vão demandar ações não só da vigilância sanitária, mas também ações assistenciais. Além disso, nós também disponibilizamos essa publicação restrita que trata, né, dos informes técnicos, o monitoramento, é, daquele indicador que eu coloquei para vocês, da, da, dos óbitos, né, vereventes, as notificações concluídas no sistema. Além disso, esses informes trazem também, é, o estímulo ao monitoramento da notificação dos, da, dos incidentes, é, que são notificados pelo cidadão. Então, eu não coloquei no início, porque a gente focou na questão da notificação no NSP Visa, mas a gente também tem um formulário específico adequado, né, com linguagem adequada voltada para o cidadão, para que ele possa contribuir, né, segundo as recomendações da MS para, também para a sua segurança, tem essa, essa ação proativa. Além disso, nós, a Anvisa tem disponibilizado materiais orientativos no sentido de instrumentalizar os profissionais de saúde acerca do tema. Então, nós temos um curso EAD, de segurança do paciente de qualidade e serviço de saúde. Esse curso, originalmente, era voltado para o, a, a, a capacitação dos nossos núcleos de segurança do paciente da vigilância sanitária, mas, é, o, é, solicitação dos profissionais, hoje é um curso, né, bastante aceito, eles, muitos profissionais já fizeram, né, é, 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 esse curso e ele foi, é, é, elaborado em parceria entre a Anvisa e o NB, tendo como certificador ENAP, é um curso bastante consistente com a carga horária de 100 horas, composto por quatro módulos, em que o módulo 4, ele é específico para tratar das investigações de eventos adversos em serviços de saúde. Além disso, nós temos uma série, né, de, de, de cadernos, né, institulada série segurança do paciente de qualidade em serviço de saúde, então essa série trata, né, atualmente nós temos 10 manuais que compõem essa série, que trata desde a, a, ao início, né, com o livro, uma assistência segura, uma reflexão teórica aplicada à prática, que traz os conhecimentos relacionados à segurança do paciente de qualidade em serviços, além de questão de medidas de prevenção do, 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 das, é, dos eventos infecciosos, né, as infecções relacionadas à assistência à saúde, e nós temos especificamente tratando da questão da investigação, investigação de eventos adversos em serviço de saúde, nós temos o caderno 5, né, que é focado nessa investigação, é, voltada com critérios epidemiológicos, voltada para os eventos adversos e infecciosos, temos o caderno 6, que trata da implanta, implantação do núcleo de segurança do paciente de serviço de saúde, que também aborda, né, a importância da investigação, né, nesses serviços, e o caderno 7, que trata da gestão de risco e investigação dos eventos adversos relacionados à assistência à saúde, voltada para esses eventos adversos relacionados à assistência não infecciosos. Além disso, a gente tem realizado, como a gente está realizando hoje, essa iniciativa, né, de webinars temáticos, né, com cooperação de instituições, especialistas que atuam nos temas específicos, então tem sido uma experiência muito positiva na disseminação dessas informações, nós temos aqui nesse endereço, estão disponíveis, né, todos os webinars disponibilizados, né, pela nossa gerência, e essa iniciativa, ela vai ao encontro, né, das recomendações da OMS no Plano Global de Segurança do Paciente 2021-2030, porque ele coloca essa importância dessa cooperação entre as instituições que têm interface com o tema, né, dada a complexidade de atuação e de medidas que são necessárias para reduzir os riscos da ocorrência desses eventos nos serviços de saúde. Então, a gente quer agradecer mais uma vez, né, as nossas convidadas, aqui aproveito para agradecer a doutora Denise, a doutora Ana Paula, a doutora Suani, né, e também as instituições, né, que liberaram, né, para que elas estivessem conosco hoje compartilhando o seu conhecimento, a sua experiência acerca do tempo. Então, muito obrigada a vocês, desculpe mais uma vez pelo imprevisto, e nós estamos à disposição no final, né, para dúvidas e outras questões. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Clara, agradecemos aí a sua introdução e trazer essas informações bem importantes, né, eu acho que é sempre importante a gente entender que existem profissionais que chegam a todo momento aos núcleos de segurança do paciente, às comissões de controle de infecção, às áreas de gestão da qualidade também dos serviços, eu acho que essas informações, elas são fundamentais para serem repassadas e relembradas também a todos os profissionais. Então, muito obrigada por trazer esse conteúdo para a gente, não se preocupe dessa questão da queda da internet, a gente já está bem acostumado com essa vida aí, dependendo desses aplicativos, ele não tem o menor problema, tá, não perdeu em absolutamente nada a sua brilhante apresentação. Muito obrigada. Então, para dar continuidade ao nosso webinar, eu convido a nossa segunda palestrante da manhã, a doutora Denise Jorge Munhoz da Rocha. Doutora Denise, ela é graduada em enfermagem pela PUC do Paraná, é especialista em qualidade e segurança do paciente pela Fiocruz, especialista em controle de infecção hospitalar pela PUC Paraná, mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, coordenadora da Comissão de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal e do Comitê de Qualidade da Universidade Federal do Paraná, EBSER, vice-coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente da Universidade Federal da EBSER e chefe do setor de gestão da qualidade, Universidade Federal do Paraná, EBSER também. Então, muito bem, seja muito bem-vinda, doutora Denise. Eu peço, por favor, que a senhora compartilhe a sua apresentação, fique muito à vontade para poder colaborar conosco com todo o conhecimento que vocês desenvolveram aí no serviço que a senhora tem executado um excelente trabalho. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Pode, por favor, dar início à sua apresentação. Bom dia, obrigada. Ok. Bom dia a todos. Agradeço o convite, a oportunidade de compartilhar a nossa experiência e espero que seja útil para todos. Então, o título, né, Experiências Exitosas na Investigação de Inventos Adversos Relacionados à Assistência à Saúde e que nós vamos abordar aqui a implantação do método para análise de incidentes de segurança com foco nos eventos adversos. Então, quando a gente foi convidado para o evento, pensamos como que a gente vai organizar essa apresentação. Então, experiência exitosa. O que será que é uma experiência exitosa considerando esse tema? É aquela experiência em que você identifica o incidente, que você entende o que aconteceu, toma as medidas, monitora a execução dessas medidas e você vê que o plano de ação funcionou e que o incidente não está se repetindo. Esse é o ideal. Mas a gente sabe que existe uma grande diferença entre o ideal e o real. E conforme a apresentação da colega Ana Clara, ela mostra que realmente, para a gente ter, colher frutos é a longo prazo e a gente tem que ser persistente e resiliente. Então, trago para vocês aqui, na minha fala, que fatores influenciaram na adoção e não só na adoção, mas como na manutenção, que é um grande desafio de métodos para análise de eventos adversos. E os eventos adversos, a gente sabe que eles têm graus de dano, eles têm gravidades, eles têm ausência de dano e que a gente adota métodos diferentes para essas duas situações. A Ana Paula vai abordar com vocês isso. Então, para vocês entenderem quem somos nós, porque às vezes a gente fica interessado por aquela experiência, a gente quer fazer também, mas a gente se acha muito diferente daquele que está apresentando. Então, nós somos um hospital público, federal, de ensino e somos chamados complexos porque temos duas unidades. O hospital de clínicas, que é esse prédio aqui, que em homenagem à nova pintura na fachada, fiz questão de trazer, que ele está muito lindo, e o hospital Vitor Ferreira do Amaral. Então, nós somos um hospital que atendemos pacientes extremamente graves, doentes, e que às vezes nós somos aí a grande esperança deles. Temos uma maternidade, um número alto de nascimentos, praticamente todas as habilitações existentes, e trabalhamos com muita gente. Então, próximo de 6.700 pessoas trabalham aqui, diferentes vínculos empregatícios, alunos de graduação, pós-graduação, docentes, e isso para a segurança do paciente é muito importante. Nós precisamos chegar em todos. Todos devem ter seu processo de trabalho permeado pelas questões de segurança. Isso é um grande desafio. E eu trago também a experiência, não apenas aqui no hospital. Então, eu tenho experiência de muitos anos nessa área, fui avaliadora, ONA, por vários anos, que essas experiências de avaliadora me proporcionaram conhecimento de realidades muito diferentes. E a gente, como avaliador, avalia e aprende, ensina e aprende também. Então, como foi construído, implantado e mantido esse método de análise de incidentes? Para vocês entenderem ainda quem somos nós, uma linha do tempo. Então, eu cito um fato em que um diretor geral, a época era a direção geral, em 2002 se interessou muito pela tal da acreditação hospitalar. E em 2002 houve a criação da Comissão de Acreditação Hospitalar, que tinha como presidente uma enfermeira. E, por oito anos, trabalhamos muito, muito, envolvendo toda a equipe, toda a grande equipe desse hospital, nas questões da qualidade dos serviços de saúde. Em 2010, tivemos a autorização da criação de uma área específica para as questões da qualidade, segurança do paciente, com subordinação à direção geral. Em 2010, então, tivemos alguns meses para estudar bastante o tema, várias publicações, dinâmica geração de conhecimento, e foi uma grande oportunidade pensarmos num modelo. Então, são aí criadas as primeiras versões de POPs, formulários para notificação e análise de incidentes, e a capacitação das equipes. Essa foi uma etapa que realmente mexeu com o hospital inteiro, porque não adianta a gente querer impor um modelo, as pessoas têm que compreender para aderir. Em 2011, nós temos aqui a criação do programa de segurança do paciente, em que houve o início das notificações, e, obviamente, a notificação mostra o problema, e a consequência natural é que haja, então, uma análise de incidentes. Eu destaco aqui que as nossas notificações eram manuscritas. Era um trabalho insano, e no primeiro ano já tivemos 700 notificações, a grande maioria pertinente. Em abril de 2011, então, nós percebemos que estávamos diante de um evento adverso grave, e nós tínhamos feito um estudo, preparado um POP a respeito de como fazer uma análise de causa raiz, que foi o método que, à época, achamos que era o mais adequado, e em 2011, de abril a dezembro, houve 16 análises de incidentes, utilizando a análise de causa raiz. E, claro, abril teve a primeira, e em outubro a gente já teve que revisar o POP, a gente já teve que adotar algumas ferramentas, e a gente fala que a análise de causa raiz, mas quando você olha o protocolo de Londres, ela é um misto, né? A gente chega em raízes, a gente chega em vários fatores contribuintes. Em 2011, nós fomos um hospital, então, acreditado ONA, nível 1. Em 2014, esse é um grande marco para a nossa instituição, foi a adesão à EPSER, que passou a gerenciar o hospital. E foi um grande marco, e agregou muito ao nosso programa de segurança do paciente, então, nós nos sentimos fortalecidos, porque estava muito alinhado com o que a gente já fazia aqui, e com todas as suas normas, fortaleceu o que nós acreditávamos. Houve uma mudança no organograma, antes eram subordinados ao grau máximo de hierarquia, que era a direção geral, e passamos a ser subordinados à atenção à saúde. Em 2016, esse é um grande marco, passamos a ter, então, glória a Deus, acesso a um sistema eletrônico de notificação, que é o VigiOSP. E neste sistema, há um roteiro muito semelhante ao que há nas 10 classes, o que há na Anvisa, as 10 classes do ICPS, né? o material da OMS, e que oportuniza, então, a investigação e o tratamento dos incidentes. Em 2022, uma grande mudança, um novo organograma, no qual a área retorna à subordinação da hierarquia máxima do hospital, que não mais se chama direção geral, mas superintendência. Em 2023, há um programa da qualidade, EBSER, em que avaliadores externos e outras filiais fazem uma avaliação do hospital, e isso aconteceu em outubro de 2022, e recebemos, então, o primeiro selo EBSER de qualidade, categoria bronze. pensando que fatores que influenciam a investigação de incidentes de segurança, aquele método que a gente quer colocar no hospital. Então, primeiro, a gente tem que refletir a respeito de que instituição a gente é, como é essa instituição, como que ela é caracterizada. Então, trago para vocês aqui algumas questões que dizem muito sobre o que eu sou como instituição de saúde. Como que é o apoio da gestão para as questões da qualidade e segurança assistencial? Quando que essa instância, seja lá o nome que tiver na instituição, ela é considerada? que fóruns ela faz parte? Quando que ela tem voz? Quando que ela é lembrada? Quando há problemas? Quando precisa, às vezes, de equipe na assistência, vão tirar alguém de lá? Então, que apoio é dado a essas questões? Outra questão que influencia é como que o hospital, seja pelo canal que for, ouvidoria, qual é a atitude dele diante de manifestações negativas de paciente sobre o serviço que recebeu na instituição. Então, o paciente nunca tem razão, não, a gente fez tudo certo, ou eu me preocupo, ou eu respondo, ou eu tento entender, entro em contato com o paciente, peço desculpas se errei e tomo medidas para que não aconteça, ou eu acho que ele tem que aceitar aquilo que está ofertado sem reclamar. Qual é a atitude das pessoas nesse hospital? E o quanto eu valorizo as legislações? Então, as legislações, elas são vistas como algo que é inviável, como se aquele que elabora a legislação tivesse que dar todas as condições, ou eu compreendo que a legislação, ela parte de um princípio virtuoso, que é para melhorar, que as responsabilidades são compartilhadas, e que a legislação me sustenta, a legislação fortalece aquilo que eu quero. Como que eu vejo a legislação? Eu não me importo de estar ilegal. E que nível de cuidado é ofertado pelo serviço? Então, existe um autor, eu trago para vocês a referência, é uma publicação dele, que é o Charles Vincent, e ele fala sobre níveis de cuidado, e ele coloca aí do nível 1 ao nível 5, sendo que o nível 1 é aquele praticamente utópico mais possível de existir, e que a gente deve almejar, chegar nele. e o nível 5, que é aquele que, infelizmente, se você for repletir profundamente o paciente em casa, teria uma expectativa de vida maior. Então, às vezes, a gente está no nível 5, mas a gente busca não estar, mas a gente se conforma, a gente sabe quem a gente é, em que nível de cuidado eu estou, na maioria das vezes, não somos homogêneos, né? Então, a gente oscila do 3, diz então esse autor que o nível 3 é aquele que muitos hospitais estão, e eles lutam fortemente para não cair no 4 e no 5. Como é a cultura institucional relacionada à análise de óbito pelas comissões? Então, as comissões de óbito, elas são aí um grande fórum para a discussão dos óbitos. Então, que roteiro é seguido? qual é o indicador que você tem em relação a óbitos evitáveis, não evitáveis? O que você faz com isso? E a cultura institucional de notificação, de comunicação, de relato de incidentes, como ela é na sua instituição? Então, a necessidade de implantar métodos para evento, para análise de eventos adversos é uma consequência natural das notificações. Então, elas andam juntas. O cuidado que eu oferto ao meu paciente, ele é de fato centrado nele ou em outras questões? Pense sobre quem você é. E fatores facilitadores para a implantação de método, eu trago aqui a grande maioria foi o que nos facilitou para a implantação de métodos e algumas coisas também da minha experiência. então, a época que houve a criação tanto da comissão como da assessoria de gestão da qualidade antigamente, é a maturidade dos gestores. Então, os gestores tiveram a coragem de querer saber quem era essa instituição e a vontade de aprender e mudar. O que tem que ter? Vontade de aprender. Então, a gente tinha os gestores na aula de segurança do paciente. Facilitou. A definição de profissionais específicos, então, a gente já tinha uma área específica, mas pensando em outras instituições, pode ser que você não tenha uma área exclusiva, mas defina um grupo. É o NSP? É o NSP e mais uma comissão. É só o NSP. Mas tenha profissionais específicos para esse fim. estratégias de sensibilização, de capacitação da equipe multiprofissional e segurança do paciente. Então, não tem como você querer implantar novas estratégias que dependem muitíssimo das equipes de linha de frente para darem certo sem as pessoas estarem compreendendo conscientes do motivo para que aquilo está acontecendo. E as estratégias foram boas. E quando se pensa em eventos adversos e os graves, a capacitação dessa equipe especialista em fazer a análise, o domínio que eles tiveram da técnica foi um fator aí muito importante para facilitar o método ser respeitado. Participação das lideranças intermediárias, então, para você começar algo novo, sempre a gestão máxima tem que estar perto, mas as lideranças intermediárias, aqueles chefes de unidade, aqueles que estão vendo em cima, embaixo, junto a todos, tem um valor enorme para facilitar a implantação de métodos de análise. E houve aí, então, foi gerada para a grande maioria uma esperança de melhoria. é possível a gente melhorar, está vindo coisa organizada aqui. O cumprimento das legislações, então, nós somos um hospital público, a gente tem essa percepção de que a lei para a gente não tem discussão, nós temos que cumprir. O sistema informatizado, então, o VigiOSP, então, quando falo sistema informatizado, eu volto aqui a IBCER, também o cumprimento de legislações com o modelo que trouxe para se cumprir as normas que tinham que ser cumpridas, facilitaram muito a nossa vida. Não tivemos muito medo de sermos transparentes, a transparência, então, nos facilitou bastante e a resiliência das equipes, porque vocês sabem que nem tudo foi fácil, não, a gente apanha bastante, mas a gente entende, a gente entende uma coisa nova, gera, às vezes, insegurança e mexe com questões inimagináveis do psicológico das pessoas, mas a gente volta à posição original e, às vezes, ainda mais forte e melhor. E agora, eu trago aqui alguns possíveis fatores que dificultaram a implantação do método e eu trago não só a minha experiência aqui, como a minha experiência como um todo, trabalhando em outros locais e avaliando também serviços de saúde. Então, quando você tem um nível de cuidado lá naquele 5, em que os danos podem superar os benefícios, isso pode ser bem difícil, você tem uma equipe extremamente estressada, lutando por insumos, lutando por profissionais chaves para atender paciente, isso dificulta, isso frustra, tira esperança, mas eu vou dizer, é possível mesmo assim. Talvez a instituição de medidas para notificar, para se compreender quem é e para entender o que está acontecendo pode tirar o hospital que, às vezes, se encontra com a maioria do seu cuidado nesse nível. a cultura do medo, então, aquela atitude defensiva, então, às vezes, a pessoa em determinadas instituições, se ela erra, ela é demitida, às vezes, a atitude de achar que está sempre certo, ou às vezes, é uma questão pessoal, mas a atitude defensiva, ela dificulta bastante a implantação de um método. passa a falta de compreensão da análise sistêmica, as pessoas têm mania de se apegar apenas a si mesmas e achar que tudo está sendo uma acusação a ela. Então, levar para o lado pessoal. Não, desapegue, não é o lado pessoal, é o sistema que a gente quer analisar. Obviamente, o sistema é feito por pessoas que realizam atividades, tarefas, mas não é assim que a gente faz a análise. o fator humano é um dos fatores. O não envolvimento de lideranças, então, quando as lideranças são omissas, quando elas são, padecem aí de inércia, mas eu trago também para o lado da segurança do paciente. O que eu faço para envolver as lideranças? Às vezes, eu espero que elas façam coisas que eu nunca disse que seria interessante elas fazerem. como eu as envolvo? É para ambos os lados. Quando você tem pessoas que começam a notificar e você não consegue dar uma resposta a elas, então, isso acontecia e a pessoa quer uma resposta. Ela fez uma coisa que, às vezes, ela estava em dúvida se deveria fazer e você não responde em tempo hábito. Isso dificulta. A operacionalização do método de análise do evento adverso grave, ela é uma operacionalização bem trabalhosa. Então, claro que ela é difícil, claro que isso acontece, mas ela é muito possível. quando você tem uma equipe que faz análise dos eventos adversos graves, eu acredito que seja aí a situação da grande maioria com um número inferior ao que deveria ser. E daí você tem um tempo muito longo entre o incidente e a reunião e a análise. por mais que a gente inicie as análises prévias que a Ana vai trazer para vocês o que acontece, há uma perda de memória, de emoção daquilo que aconteceu para a equipe que vai fazer a análise. Perde-se. O risco das análises serem superficiais, às vezes a escolha incompleta daqueles que devem participar da reunião para contarem as suas histórias sobre o que aconteceu e isso tudo pode gerar perda de confiança do método. isso dificulta. E, claro, a inreincidência dos eventos adversos graves, que entende-se que a partir de uma reunião foi feita uma análise profunda, estabelecidas medidas, repetiu. Então, ele repete por duas grandes questões. Uma, o plano não foi executado ou o plano foi executado, mas ele não era um bom plano. então, infelizmente, não deu certo, mas deveria já se ter visto antes. Ou, às vezes, você tem a situação em que o evento adverso grave se repetiu, mas com outros fatores que colaboraram para ele e que não foram vistos naquela reunião anterior. Então, essa reincidência às vezes frustra todo mundo, mas acontece e a gente tem que permanecer valente e fazer aquilo acontecer. Será que foi uma experiência exitosa? Então, a resposta é encaixa alta, sim. O método que temos aqui, ele é consolidado, ele está incorporado à cultura institucional. Claro, ele não é perfeito, ele está sempre em evolução. a Ana vai trazer para vocês oportunidades de melhoria que são apontadas e a gente sempre tem que avançar. Nunca está bom o suficiente, é o princípio da melhoria contínua, mas é um método que já está institucionalizado. E na nossa notificação, o notificador tem espaço para falar e ele, muitas vezes, ele recomenda que a equipe multiprofissional recomenda que seja realizada uma análise de causa raiz. Então, isso é bem interessante, ele recomenda, claro, a gente tem aí a Ana vai passar toda a triagem que a gente faz para ver se se encaixa nessa categoria. E a evolução da percepção das pessoas sobre o que notificar, a gente percebe uma diferença tão grande, a nossa primeira análise de causa raiz foi uma queda e agora nós estamos já na 380 e as pessoas elas notificam a falta de cuidado oportuno, a suspeita disso, a suspeita de condutas para diagnóstico, para terapêutica que não foram adequadas, então elas foram se sofisticando muito na percepção do que parece que não foi muito bem como deveria ter e a consciência que o aprendizado que essas análises ofereceram à instituição, todas as ações propostas, a mudança de visão dos profissionais, nós não temos a menor dúvida que nós protegemos o futuro, que nós prevenimos muitos danos a pacientes. Encerro aqui, gosto muito dessa transformação, às vezes aquela lagarta que ninguém dá nada por ela, alguém acredita no potencial dela, que ela tem que se desenvolver. Então, eu trago aqui do Plano Mundial para a Segurança do Paciente, do MES 2021-2030, tem um tema que é abordado, cultura de segurança e liderança, essa frase aqui, existe a necessidade de uma nova geração de líderes de segurança dos pacientes, que eles sejam habilidosos e apaixonados para criar as condições, uma organização e equipe para um cuidado mais seguro. Então, a gente tem que investir aí em talentos, em líderes animados e apaixonados pelo tema. Então, é isso que eu tenho que apresentar para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Denise, pela sua belíssima apresentação, excelente, muito obrigada. Já peço que a senhora aguarde um minutinho, que daqui a pouquinho a gente vai começar aí uma discussão de algumas dúvidas que têm chegado. E já convido também a Ana Paula Herman, que também é e trabalha com a doutora Denise. Ela é graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em qualidade e segurança no cuidado ao paciente pelo Instituto de Ensino, do Cílio Libanês, especialista em gestão em saúde pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, coordenadora da Comissão de Investigação de Incidentes de Segurança do Paciente da Universidade Federal do Paraná, EBSER, coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente e chefe da Unidade de Segurança do Paciente da Universidade Federal do Paraná, a EBSER. Então, seja muito bem-vinda, Ana Paula. São duas anos hoje, quando a doutora Denise estava falando de Ana, é a Ana Paula que vai dar continuidade à apresentação. Eu agradeço muito por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda, pode ficar à vontade, por favor, para a sua palestra. Obrigada, Magda. Bom dia para você, bom dia a todos os palestrantes, a todos que nos assistem e nos ouvem, né? Sim, a Denise estava se referindo a mim, algumas coisas aí que eu vou abordar agora no nosso cotidiano aqui, né, da investigação dos incidentes de segurança realizados pela Unidade de Segurança do Paciente aqui do SEGA-CU-FPR e pelos demais investigadores das áreas. Então, eu vou compartilhar a apresentação. Então, eu vou falar um pouco da nossa experiência e como a Denise mencionou, o processo, ele não é estanque, né? Então, a cada dia, a cada novo incidente, a cada nova investigação, a cada reunião de equipe, a gente percebe a necessidade, né, de ir aprimorando nossos processos de trabalho e fazendo com que isso se torne cada vez mais parte da nossa rotina, da rotina dos investigadores das áreas e que a gente consiga realmente fazer um processo, né, de uma investigação profunda e que a gente entenda as causas daquele incidente e consiga, junto às equipes, aí propor ações que realmente previnam, né, a recorrência dos incidentes. Então, eu queria começar, né, falando da comunicação aí dos incidentes. A partir do momento que os profissionais, eles detectam a ocorrência dos incidentes nas áreas assistenciais, ou de apoio, enfim, como eles nos reportam. Então, a Denise já mencionou, usamos o aplicativo Vigiosp, né, que é utilizado em todos os hospitais da rede EBSER, e a gente adotou isso já em 2016. Então, todos os profissionais da instituição têm acesso, então, todos os computadores têm, né, o link de acesso na área de trabalho. Então, profissionais, exibentes, professores, todos que têm login de acesso à rede do hospital conseguem fazer as notificações, né, do que eles entendem, né, que foi um incidente de segurança ou alguma fragilidade de processo que eles perceberam que precisa ser investigado. Além, né, dessas identificações em loco nas unidades, as comissões que realizam as análises, né, de óbito, óbito de adultos, materno, infantil, fetal, nós aqui na Unidade de Segurança do Paciente também, né, analisamos prontuários com a ferramenta Trigger Tool, fazemos a análise dos resumos de alta de óbito, né, de todos os óbitos, a epidemiologia também faz. Então, todas as possibilidades de ocorrência de incidente que as pessoas percebem, seja na prática assistencial ou por meio da análise de prontuários, elas são reportadas via VigiOSP. Esse é o canal que a gente utiliza de comunicação, né, com o investigador e entre o investigador e os notificantes, então as pessoas já nos ligam, nos procuram para conversar com o número da notificação em mãos. Ah, dá uma olhadinha nessa notificação aqui que eu acho que isso é importante. Então, o VigiOSP é de fato um canal de comunicação bem importante dos incidentes e as pessoas sabem, então, em toda nova entrada dos nossos profissionais, eles estão já na integração, estimulados a utilizar infelizmente a gente tem um grande número aí de notificações que nos permitem, né, identificar as fragilidades e fazer as indicações a partir dessas notificações. Então, como que isso acontece aqui no nosso dia a dia? Diariamente, nós temos um enfermeiro da Unidade de Segurança do Paciente responsável por fazer a leitura dessas notificações. Então, a partir do momento que ele realiza essa leitura, ele já faz uma análise preliminar, identificando para qual unidade ele deve encaminhar essa notificação para que o investigador da área possa iniciar o processo de investigação e avalia também a possível gravidade. E aí, aquelas situações que já demonstram um grau maior de dano ao paciente ou que demonstram um risco potencial maior, a gente já discute internamente, né, então, muitas vezes é preciso também fazer algum contato com o notificador para entender melhor, né, o que houve ou acesso ao prontuário, enfim, de forma a gente ter informações mais precisas e apuradas para dar os devidos encaminhamentos. E aí, a gente planilha tudo isso numa planilha, né, de controle nossa, já classificando os incidentes segundo a classificação internacional para a segurança do paciente que foi instituída pela OMS. Então, isso também nos ajuda para depois análise dos dados a gente saber que qual é o tipo, né, de incidente mais frequente. Na sequência, fazemos um agradecimento ao notificador, então, eu fiz questão de destacar essa etapa porque não é uma ação que ela acontece de forma automática pelo sistema, né, o nosso profissional enfermeiro que analisa após ele fazer os devidos encaminhamentos, aí ele entra, né, em contato via o sistema e agradece ao notificador. então, quando isso ocorre, quem notificou já sabe que a notificação já foi encaminhada para a área de destino e que medidas já estão sendo tomadas. E aí, nós enviamos por e-mail ao investigador da área ou aos vigilantes da rede Sentinela os números das notificações pertinentes à sua área para que eles possam acessar o sistema de informação gerencial e aí eles possam fazer, né, as inclusões das investigações e dos pareceres que eles possuem. Também fazemos uma inserção de dados na planilha de desvio de qualidade de insumos porque nós fazemos todas as investigações das técnicas de vigilâncias de insumos e aí a gente já alimenta uma planilha compartilhada com o setor de suprimentos para que eles já entendam que existem insumos em análise, né, pela nossa área para que numa eventual compra, enfim, um pregão eles já estejam cientes de que tem uma investigação em andamento. Essa tela aqui é a tela do Vigiosque, então é a tela que os profissionais eles têm acesso, então como vocês estão vendo existem, né, diferentes possibilidades aí de notificação e tem também um último campo chamado Outros que se os profissionais entendem que nenhuma, né, o que houve na unidade com aquele paciente ou naquele processo de trabalho não foi contemplado em nenhuma dessas opções, ele acaba optando pelo Outros e a gente aqui na unidade acaba fazendo análise, a leitura e eventual reclassificação no Vigiosque, mas a gente reclassifica aí na nossa planilha, né, para não ter esse item Outros porque isso às vezes para a gente dificulta um pouquinho a análise posterior. E aí, se tratando da análise da avaliação do tratamento das notificações, então vou trazer para vocês um pouco, né, a partir do momento que a gente recebe a notificação, faz esses encaminhamentos do que ocorre na sequência. Então, incidentes que têm uma forte suspeita de ausência de dano, dano leve ou moderado, eles são investigados pela área, tá? Nós colocamos aqui a forte suspeita porque a gente só vai ter certeza se esse item, né, se esse incidente foi de fato sem dano ou dano leve a partir do momento que a gente concluir a investigação. Então, às vezes a notificação, ela não traz, né, todo o desdobramento das consequências ali para o paciente, até porque ela está visualizando em curto prazo, notifica e ela não sabe o que vai acontecer na sequência. Então, é uma forte suspeita. Muitas vezes um investigador da área nos reporta, ó, essa situação aqui é mais grave e eu imagino que vocês aí da Unidade de Segurança do Paciente devem tomar a frente agora para uma análise de causa raiz porque a situação é mais grave do que a gente imaginava e do que havia sido reportado, tá? Então, nós temos investigadores nas diferentes unidades, então, cada unidade assistencial e apoio possui um investigador que é devidamente, né, treinado e habilitado para acessar o sistema e fazer as inclusões necessárias das informações que ele obtém a partir da investigação que ele executa na prática. E aí, o que eles fazem? Então, a análise da notificação, mas a notificação muitas vezes, né, ela é sucinta, há necessidade, sim, de uma análise mais aprofundada no prontuário do paciente para entender de fato o que aconteceu e se todas as medidas esperadas, seja para mitigar os danos posteriores ou se previamente o que deveria ser feito para aquele incidente não acontecer foi feito, também fazem entrevistas com os envolvidos que podem ser os próprios profissionais da ponta, né, eventualmente quem notificou não está diretamente envolvido no incidente, mas presenciou, visualizou alguma questão, informantes-chave, né, então eles têm a possibilidade de conversar com os RTs, médicos, enfermagem, físico, enfim, das diferentes profissões para entender os processos de trabalho e conseguir ampliar e fazer de fato uma investigação mais aprofundada e conversar também com paciente familiar porque paciente familiar nos reportam muitos aspectos às vezes que nos parecem às vezes quando a gente analisa o prontuário talvez fragmentados, né, com evoluções individualizadas e cada profissional e o familiar que está ali acompanhando ele tem uma visão do todo e consegue às vezes, né, elucidar várias questões aí ao investigador. Realizam também a avaliação do grau de dano, nós utilizamos aí a avaliação da OMS, né, eles são treinados para classificar de acordo com isso, inserem o parecer na investigação e no plano de ação quando se trata aí de um evento adverso, né, então um incidente com dano a essa obrigatoriedade do plano de ação, né, no SIG, que é um sistema de informação gerencial aí das notificações e aí na sequência fazem a conclusão do caso no sistema de informação. Há outros incidentes como quedas, flebites, lesões por pressão e tecnovigilâncias, esses eles são investigados exclusivamente pela nossa equipe. Então, nós temos enfermeiros aqui na unidade de segurança e a gente executa, né, o mesmo passo a passo aí que os investigadores das áreas, mas nós entendemos que muitas vezes o investigador da área é um profissional que está na assistência e não consegue num tempo curto, né, investigar essas questões aí no curto espaço de tempo, ele tem até 60 dias para concluir, nesse período às vezes o paciente já foi de alta, então nós entendemos que ir para campo logo após a ocorrência de uma queda, uma flebite, a gente ganha muito na investigação, a gente ainda tem o paciente dentro da instituição, a gente ainda consegue abordar com ele questões, com o familiar, consegue trabalhar com ele, né, educação e saúde, das medidas preventivas, então a gente entendeu que isso foi um ganho bastante grande a partir do momento que a gente adotou, isso foi uma alteração aí recente que a gente implantou, que a gente conseguiu ampliar, né, o número das investigações em campo. As tecmovigilâncias elas já eram nossas já há alguns anos, né, e a gente tem um papel bastante importante aí junto ao setor de suprimentos, justamente são as nossas investigações que dizem, né, se esse determinado insumo permanece ou não em uso aqui na instituição. E as lesões por pressão, a gente compartilha a nossa investigação com a equipe de cuidados com a pele, é uma equipe especializada em prestar atendimentos a pacientes com lesão, e aí como ela, cada paciente, né, que é atendido, enfim, tem sua prescrição de cuidados e é evoluído no nosso AGHU, que é o prontuário eletrônico, a gente se utiliza da avaliação de grau de dano que eles fazem e aí compartilha as informações, né, que são atribuídas aí no prontuário do paciente para conseguir concluir a investigação. Para os incidentes com uma forte suspeita de dano grave, óbito ou um potencial catastrófico, né, o paciente não morreu, mas poderia, né, ter morrido, são investigados aí pela nossa unidade, né, em parceria, lógico, com as demais unidades envolvidas aí no incidente, mas quem conduz todo esse processo somos nós aqui da USEP, Unidade de Segurança do Paciente. Então, começa com a análise da notificação, né, uma análise detalhada do prontuário. Então, aquilo que eu mencionei para vocês, que as nossas enfermeiras analisam diariamente as notificações, elas fazem essa triagem daquilo que elas consideram ser mais grave e aí nós, a médica da unidade, a Marilice Brandão e eu, fazemos uma segunda análise, discutimos o caso após a análise do prontuário e aí definimos se de fato é um caso pertinente para a realização da análise de causa raiz ou se a própria unidade pode continuar com a investigação. Fazemos também, às vezes, para elucidar o caso entrevista com os envolvidos, né, informantes-chaves e com pacientes e familiares. Então, aqui a gente entende, né, que os informantes-chaves muitas vezes são os vigilantes da rede sentinela, farmacovigilante, hemovigilante, são profissionais que nos dão apoio técnico e conseguem, né, nos desvendar muitas vezes dúvidas, enfim, que estão presentes no caso e eles nos ajudam em relação a isso. Aí, então, há um consenso, né, entre a médica e a chefia da unidade e aí definindo a necessidade da análise de causa raiz, nós enviamos um e-mail, né, eu envio um e-mail pelo chefia aqui da unidade, que sou eu, mando um e-mail aos chefes das unidades envolvidas e aos seus respectivos investigadores das áreas, né, solicitando aí o agendamento da reunião e fazendo a sugestão dos profissionais envolvidos e que poderiam participar para fazer uma ampla discussão no caso. A gente percebeu que o e-mail vindo de chefia para chefia, nós conseguimos ampliar o número de reuniões e reduzir o tempo de realização da reunião, da ocorrência do incidente, né, até a data da CR. Então, isso foi bem interessante, foi uma mudança aí também que nós fizemos esse ano e a gente, assim, tem colhido bons frutos. A gente, esse ano, já conseguiu fazer um número maior de análises de causa raiz do que a gente já havia feito nos anos anteriores. Então, assim, tem sido bem interessante porque as chefias têm se envolvido bastante, são corresponsáveis, então, são elas que têm que encontrar os profissionais, né, que participaram do incidente, organizar a escala de forma que eles consigam participar da reunião e aí estão presentes, né, no momento da realização do plano de ação. Isso é bem importante porque a gente percebe que quando eles estão envolvidos, né, a chance de que o plano seja operacionalizado é maior. Aí, então, né, vem a etapa de definição do local e a data, então, a gente dá um prazo para que em até uma semana do envio do e-mail eles tentem sugerir uma data e a partir daí a gente começa as negociações para que todas as equipes consigam nessa data. A gente normalmente realiza essa reunião numa sala própria nossa, porque há possibilidade da projeção, né, das ferramentas em monitor e as pessoas conseguem acompanhar, então, a gente tem acesso ao computador que consegue acessar o prontuário eletrônico, o sistema que disponibiliza aí os exames, laudos, enfim, então, facilita muito na hora da realização da reunião todo o acesso a essas tecnologias porque a gente consegue elucidar dúvidas que vão surgindo, né, no momento da discussão. Aí fazemos, né, previamente a elaboração da linha do tempo, então tudo isso ainda é preparo da reunião, né, análise da notificação, prontuárias, entrevistas, consenso da equipe, e-mail, tudo etapa prévia ainda para que a gente tenha de fato uma reunião consistente e que a gente consiga entender, né, todos os fatores contribuintes para a ocorrência daquele incidente. Aqui eu trouxe só para vocês visualizarem essa ferramenta, né, que a gente utiliza a linha do tempo, nós entendemos que essa representação gráfica ela acaba sendo mais atrativa, né, para os participantes, não fica tão maçante com um texto corrido, então as pessoas gostam desse layout, isso tem facilitado a interação e o entendimento da ocorrência do incidente. Então, muitas vezes os pacientes ficam por bastante tempo internados e obviamente que uma página acaba não sendo suficiente, mas a gente tenta se ater aos dias, né, pré e pós ocorrência do incidente, de forma que a gente consiga discutir profundamente isso em uma hora, uma hora e meia de reunião, porque se a gente detalha muito desde o início do internamento, acaba que muitas informações importantes acabam, né, tendo que ser atropeladas e aí a gente não consegue entender as causas do incidente. nessa reunião, então, a Marilise, a médica, ela vai apresentando a linha do tempo e o enfermeiro vai fazendo o relato, né, a identificação ali dos fatores contribuintes, preenchendo o diagrama de Chical, então é interessante quando a Denise apresentou a linha do tempo, né, então a Marilise, ela está desde o início, né, desse processo e a Denise acompanhava com ela, acho que nos anos iniciais e aí eu agora nos últimos anos, então isso tem sido bem interessante porque a gente, a equipe, né, tem uma sintonia bastante grande, a gente consegue trabalhar bem em conjunto e isso acaba repercutindo de uma forma bastante positiva na instituição porque as pessoas identificam, né, a nossa unidade, o nosso processo de trabalho e aquilo que a Denise mencionou de que as pessoas já reportam para a gente no VGOSP a necessidade de uma CR ou elas ligam e dizem, ó, notificação tal é caso da CR porque elas entendem que o processo acontece e confiam nisso e eu acho que essa referência, né, nós nos tornamos referência nisso dentro da instituição, então é bastante interessante ver como as equipes, né, nos reconhecem por isso e nos procuram para fazer esse tipo de reunião e se dispõem a participar, então é bastante interessante esse movimento. aí após, né, a apresentação da linha do tempo, nós elencamos aí todos os fatores contribuintes, nós classificamos o incidente, então isso é um exercício que o grupo todo que está ali reunido, a gente utiliza a ferramenta, né, a CISP, e aí os participantes nos ajudam a classificar o incidente, classificamos também quanto ao grau do dano, isso é um outro momento bastante interessante, porque em geral as pessoas tendem, né, a dizer que o dano foi maior às vezes do que foi, então as pessoas, não, a gente causou o óbito, tem que ser o óbito e aí é quando a gente vai analisando o caso a gente vê que não foi bem assim, né, ou não, isso era gravíssimo, mas aí foi analisando, analisando e viu que o dano foi leve ou moderado, mas é interessante o quanto as pessoas têm participado e têm, né, nos ajudado a identificar as fragilidades, e aí por fim a gente faz, né, a elabora um plano de ação com as ações de melhoria para a redução do risco, então esse é um modelo de plano de ação que a gente utiliza, então todas essas ferramentas, elas são impressas, né, nós vamos fazendo manualmente aí no momento da reunião e aí depois tudo isso, né, o plano de ação aí volta para as chefias de forma que elas possam operacionalizar isso na prática. E aí como é que acontece a comunicação, né, dos incidentes das equipes? Então, as equipes nos reportam via Vigiospe, os investigadores ficam sabendo por meio do e-mail que a gente encaminha, aí os investigadores investigam aquilo de menor grau de dano, nós aqui os de maior grau de dano, aí alimentamos novamente o sistema, então todas essas informações aí retornam para o Vigiospe, e aí como é que as chefias sabem disso, né, naqueles casos em que elas não participaram da CR ou o próprio notificador, enfim, então o que está no sistema, quem notifica tem essa resposta, o investigador tem acesso ao sistema também, mas aí as chefias que não acessam ao sistema de informação, então nós disponibilizamos quinzenalmente a todos os chefes uma planilha com as notificações da sua unidade e aí eles têm acesso aos tipos de incidentes que estão ocorrendo, e também fazemos a notificação à Anvisa, dos vários incidentes aí que a gente identificou com a ocorrência de dano ao paciente, então nós ficamos várias quedas, lesões por depressão, flebite, estubação acidental, perda de catéter central e os demais relacionados aí à assistência à saúde, né, que são daí decorrentes das análises de causa raiz. e aí já finalizando a apresentação, então eu trouxe aqui alguns aspectos que nós consideramos como pontos fortes aí do nosso trabalho aqui na instituição, que é essa agilidade na análise preliminar das notificações, então nós temos sempre, né, um enfermeiro escalado fazendo a leitura diária, né, do sistema, então a gente lê as notificações que agora, perto do meio-dia, a gente está lendo aquilo que foi reportado hoje pela manhã, então a gente sabe o que está acontecendo, a gente consegue fazer intervenções, ligar para as unidades, tentar maiores informações ou ir para campo se a gente achar que é necessário para falar com o paciente, com a família, as equipes, as coisas estão acontecendo lá e a gente está sabendo aqui em tempo real, então isso é bastante interessante. A investigação in loco pela unidade, pela nossa unidade, a gente percebeu que a gente conseguiu ampliar, né, isso nesse ano e a gente conseguiu fortalecer esses processos aí junto com as unidades assistenciais, então isso tem sido bastante positivo também. Existiu uma comissão de investigadores por área, né, então assim, há uma portaria específica para isso, cada unidade tem o seu investigador, né, formalmente nomeado em uma portaria, então isso fortalece o trabalho desses profissionais junto às suas chefias, na disponibilização de uma carga horária específica para as investigações ou junto às equipes assistenciais, né, configura esse, essa, esse caráter, né, que eles têm dessa atividade que eles devem fazer. O método estabelecido, então, para a realização da CR, né, com ampla participação dos profissionais e chefias, então isso é bastante interessante, né, como a gente mencionou, as pessoas pedem por esse tipo de reunião, as pessoas participam e as pessoas valorizam, então a gente entende que isso é um ponto forte, e a questão da notificação regular no Visa, né, então nós notificamos regularmente esses vários incidentes que eu já mencionei, ele é um dos itens que a gente pontua como, é, conforme, né, na avaliação nacional, então isso é interessante, a gente, né, tem conseguido fazer e algo que é bastante importante, assim, a gente destacar, muitas vezes, ah, né, as instituições pensam por que eu vou notificar no Visa, o que eles fazem com essa informação, é tanta notificação, as vigilâncias, né, as nossas vigilâncias aqui do município, né, e do Estado são muito presentes, então, né, tem uma enfermeira do município, Mariane, sempre entra em contato para saber do andamento dos planos de ação, se a gente já tem novas evidências para comprovar se aquelas ações foram, de fato, realizadas ou não, se eventualmente a gente não anexa algum documento ou não preenche algum campo, ela sempre está atenta e entra em contato, então, a gente sabe que elas estão vendo e lendo aquilo que a gente faz, o pessoal da CESA, né, Ana Lídia, Laurina, também, sempre que preciso entram em contato, conversam, então, a nossa vigilância vai ser presente, então, isso nos motiva a notificar cada vez mais porque a gente sabe que o que a gente está reportando está sendo visto e aí a gente sabe que o que elas estão vendo elas estão reportando aí no Visa, então, a gente entende que é um canal de comunicação, né, entre os hospitais e a Anvisa. E aí, como oportunidades de melhorias, né, então, a gente ainda tem, né, a dificuldade da conclusão pelas unidades no prazo de 60 dias, são muitas notificações por mês e a gente entende que os profissionais não são exclusivos, né, para essa atividade, então, não é fácil concluir tudo em 60 dias. A operacionalização dos planos de ação pelas áreas envolvidas, então, muitas questões, né, que são elencadas aqui nas ACRs, elas acabam sendo de difícil execução por quem está lá na ponta, né, então, a gente entende muitas vezes que, né, precisa de uma ação forte no plano de ação para que essa ação de fato impeça, né, essa melhoria, impeça a recorrência do incidente, mas nem sempre quem está lá na ponta nas chefias das unidades, enfim, consegue isso, então, é um desafio, a gente espera poder melhorar e fortalecer isso. O nosso monitoramento dos planos de ação, né, então, também pelas áreas e pela unidade de segurança do paciente, a gente não tem nenhuma ferramenta no momento de gerenciamento desses planos, é tudo, né, via seio, e-mail, enfim, e aí são muitas, né, ACRs com muitos planos e muitas ações, então, gerenciar tudo isso, acho que a gente ainda pode melhorar nesse sentido e mesmo, eu coloquei como ponto forte como oportunidade de melhoria, né, porque mesmo sendo forte, né, a questão da nossa notificação Anvisa, a gente percebe que a gente ainda pode melhorar, né, a gente ainda pode ampliar, então, a gente recentemente, né, iniciou com o serviço de diálise do paciente renal crônico e agora a gente sabe que existe um campo específico para os eventos relacionados a hemodiálise, então, a gente já está trabalhando lá com a equipe para identificar as possíveis situações de fragilidade e aí para poder notificar e outras ações, então, há outras, né, outros incidentes, então, a gente vem trabalhando aí continuamente aqui a nossa equipe interna junto às equipes, né, da ponta para poder ampliar isso, aí, esse banco de dados Anvisa, né, para que as políticas, né, as novas ações, enfim, notas técnicas, cadernos, cursos, possam atender aquilo que a gente tem apontado aí como fragilidade nos nossos processos de trabalho. Então, de maneira bem resumida, assim, eu tentei trazer para vocês a nossa experiência aí, né, de como a gente tem feito no dia a dia e sempre entendendo que em reuniões semanais a gente vai analisando e falando, ah, isso ainda não está legal, vamos melhorar ou vamos mudar, enfim, a equipe sempre bastante disposta à mudança, aberta, sempre querendo fazer o melhor, porque a gente entende que quanto mais uma investigação, né, as investigações acontecerem de forma mais robusta, as equipes se apropriarem mais disso, maior chance a gente tem de que isso não, né, de que os incidentes não ocorram novamente e o nosso paciente fique cada vez mais em segurança aqui na instituição. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Paula Hermann, pela sua excelente apresentação. Assim, muito, agradeço muito a todos vocês, né, a Ana Clara, doutora Denise, doutora Ana Paula também. Gostaria só de fazer um comunicado, gente, que estava previsto também a participação da Suane Rodrigues da Mata Ferreira, que é fisioterapeuta e também tem graduação em enfermagem e é coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Estadual Carlos Chagas do Rio de Janeiro, porém, ela está conosco aqui desde as 9h30, tentando acessar aqui a sala de, para poder participar do webinar, mas infelizmente não foi possível. Então, nós já agradecemos aí a Suane, né, que tem se esforçado aí durante todo esse período para poder participar do webinar, mas como não aconteceu, não há problema também, nós teremos outra oportunidade de participar em outros webinars que nós vamos convidá-los para discutirmos, né, também outras experiências exitosas para investigação de eventos adversos. Então, nós pedimos perdão, né, para ela não conseguir participar e agradecemos já de antemócio a Suane. Então, para a gente finalizar aqui o nosso webinar, eu vou abrir algumas perguntas, eu peço aí, então, que a Ana Clara, a doutora Denise, a doutora Ana Paula, voltem aqui para a sala, abram as câmeras para a gente poder começar a fazer as respostas aí do pessoal. Tivemos aí dezenas de dúvidas, já fomos respondendo aí no chat, infelizmente, pelo adiantado da hora, vamos ter que escolher algumas aqui para a resposta ao vivo, tá, gente? Então, olha, eu vou começar com essas perguntas específicas a respeito das investigações, né, e uma dúvida que chegou aqui, aí, acho que é a Ana Paula e a Denise que vão poder responder melhor, que é própria mesmo da investigação, né, uma dúvida sobre o agradecimento ao notificador, né, agradecer ao notificador não pode causar uma diminuição nas notificações devido à cultura do medo dos profissionais que preferem o anonimato? Essa foi uma dúvida que chegou a respeito do agradecimento, né, que é dado a cada notificação, e outra dúvida também em relação a, para conseguir fazer esse tipo de análise que vocês demonstraram, quantos enfermeiros existem na unidade de segurança do paciente do hospital? Isso ela fala a respeito do monitoramento e da notificação e da vigilância, né, e investigação dos eventos adversos, leves e moderados. Então, eu vou começar com essa, se liguem à vontade aí, por favor. Em relação ao agradecimento, é possível que o notificador faça de forma anônima, então, se ele não colocar um e-mail, né, ele não vai receber esse retorno, mas, de qualquer forma, o sistema, ele registra essa informação, porque a gente deixa claro para ele que a gente leu e que a gente enviou para a área específica para investigar, ou que a gente vai fazer uma análise de causa raiz. Se ele guardar a senha de acesso, ele pode depois acessar o sistema e visualizar lá o que tem sido feito de investigação. então, ele vai daí acessar e vai ver que em algum momento a gente agradeceu a ele mesmo, sem a gente saber quem ele era e os encaminhamentos que a gente deu na sequência. Então, essa questão do anonimato, ela é preservada, eles só colocam o e-mail e o nome deles se eles quiserem, então, isso é possível, né? A outra questão é em relação às investigações, então, hoje, nossa equipe é composta por uma médica, temos seis enfermeiros e eu enfermeira na chefia, né? E aí temos mais pessoal de apoio do administrativo, uma profissional que ela é compartilhada entre a unidade de segurança do paciente e o setor de gestão da qualidade, enfim, então, são esses os profissionais que atuam aqui e também a gente conta muitas vezes com gestantes, lactantes, enfim, somos uma unidade que aceita bastante esse tipo de profissional, né? Quando elas têm que sair da assistência, aí a gente se utiliza delas, elas são grandes parceiras, muitas das nossas notificações a vocês aí na Anvisa são essas profissionais que a gente treina, né? E que elas nos ajudam na notificação, então, esse é o grupo que a gente tem hoje. E assim, eu só vou complementar que, claro, quando a gente começou lá em 2010 com a área específica, éramos duas enfermeiras e uma médica, então, essa foi uma conquista que foi acontecendo ao longo do tempo e, claro, a adesão a EBSER, uma área específica reconhecida em organograma, foi nos fortalecendo em relação a se ter mais profissionais, inclusive profissionais especialistas em vigilância. Obrigada, meninas. Tem outras dúvidas aqui a respeito da comissão de investigadores. Então, como é definida e como funciona essa comissão de investigadores nas áreas e como é feito o processo de cadastro e seleção desses investigadores das áreas? É por indicação, é voluntária e, aproveitando essa também, tem uma dúvida de investigadores das áreas. Sobre a figura do investigador, como vocês triam a questão do conflito de interesse para que não haja uma condução tendenciosa da investigação? Então, como é formada essa comissão, como são selecionados esses profissionais e como pode ser feita uma gestão de conflito, como tem sido feito para evitar uma condução tendenciosa da investigação? Então, os investigadores, em geral, eles são indicados pelas chefias das unidades. Então, as unidades, normalmente, nos indicam profissionais que eles têm, que eles reconhecem como profissionais com uma característica de capacidade e de fazer essa investigação de uma forma ética, que consiga, de fato, apurar o que aconteceu e que, enfim, trabalhem em sintonia junto com o chefe da unidade para que as investigações possam ocorrer. Então, isso é uma prerrogativa da chefia. E aí, eles nos indicam e nós fazemos as capacitações necessárias para que os investigadores consigam executar isso na prática. E aí, nós, no dia a dia, a partir das investigações que eles realizam, a gente consegue dar um feedback para o chefe da unidade para dizer se aquele investigador ok, está cumprindo com aquilo que se espera ou se, eventualmente, as investigações assim podem, né, eventualmente, estar tendo esse conflito de interesse, como foi mencionado, ou investigações mais superficiais e a pessoa não aprofundou direito e a gente não conseguiu entender as causas daquele incidente. Então, todas as investigações que eles reportam no sistema, nós temos acesso e nós fazemos uma análise criteriosa disso, então, cada enfermeiro da nossa unidade, os nossos enfermeiros da nossa unidade, eles têm áreas, né, de referência para todo o hospital. Então, eles vão acompanhando esse dia a dia, passo a passo, aí, com os investigadores para dar esse apoio quando eles precisam e também esses feedbacks, quando a gente está entendendo que essa investigação não está acontecendo de forma adequada e eles são chamados para novos treinamentos, enfim, novas capacitações, a gente acaba auxiliando muitas vezes em determinadas investigações, então, é nesse formato que acontece. Excelente, pessoal, obrigada. Tenho uma dúvida aqui a respeito da, há muita gente parabenizando muito aí pelas palestras, gostaria de parabenizar pelas palestras, excelentes, e aproveito a oportunidade para perguntar se o profissional ou os profissionais diretamente envolvidos no incidente participam da reunião de análise do evento adverso. E tem uma outra pergunta, quem pode e quem participa dessas reuniões? Além dos profissionais que podem estar envolvidos, quem mais poderia participar dessas reuniões de análise? Se os profissionais desejarem, né, eles participam sim. A gente realiza, convida, né, e na maioria das vezes eles participam, exceto quando às vezes é um profissional do noturno e a reunião, né, ocorre em geral no período diurno e aí eles não têm essa disponibilidade por estarem em outro trabalho ou enfim ou com outras, né, atividades, mas é aberta eles essa possibilidade e muitos participam e a gente percebe que isso é bastante positivo porque eles têm a oportunidade de falar o que eles estavam, né, como o incidente ocorreu, então como é que estava aquela rotina no dia, como é que eles se reportaram a chefia ou a equipe, como é que eles sentiram que a equipe deu o feedback das ações e por que o incidente aconteceu, enfim, então assim, é bastante interessante e a gente sempre garante, né, nas reuniões e é um combinado que se faz com todos ali presente a garantia do sigilo, né, e a confidencialidade daquilo que a gente está conversando ali. Então, os planos de ação depois eles são publicizados porque são ações de melhoria de forma geral, né, que podem ser feitas por todas as equipes, mas a ocorrência do incidente, quem eram os envolvidos, isso é preservado e a gente tem conseguido, né, essa grande participação, isso tem fortalecido as reuniões e também a gente chama as chefias, né, as chefias das unidades envolvidas, as pessoas que tiveram, né, que participaram ali, que presenciaram às vezes a ocorrência do incidente, RTs, né, das profissões envolvidas, enfim, áreas de apoio, né, então todas as áreas de apoio que eventualmente a gente viu que tinham alguma interface, seja imagem, laboratório, muitas vezes a informática ou suprimentos, enfim, então a gente tem realizado reuniões amplas, assim, tentando cercar o máximo de possíveis, né, engenharia clínica, participa de nuances que vão aparecendo na nossa investigação preliminar, a gente falou com alguém, falou aqui do equipamento, chama a engenharia porque na hora vai começar a discutir isso, eles têm que estar aqui para ajudar a elucidar. Ah, falou, ah, que faltou o suprimento, chama a divisão, né, setor de suprimentos, e assim a gente vai tentando cercar de forma que todas as dúvidas sejam sanadas na reunião com pessoas específicas das áreas. Só vou complementar aqui, assim, o quanto a análise preliminar de prontuário, de entrevistas, ela deve, ela tem um peso quase tão importante quanto a reunião propriamente dita, porque o critério de participação são, é identificado na análise, o quanto essa pessoa, esse profissional pode contar, elucidar o que aconteceu. Então, essa parte de alguns que são extremamente importantes têm que participar. E, claro, que há situações em que a gente, pelo próprio incidente, pela própria leitura do prontuário, identifica que há um forte fator componente aí de desempenho do profissional. Então, o profissional, ele é entrevistado separadamente e ele pode ficar à vontade para participar da reunião ou não, aquela fala dele na entrevista, ele autoriza a levarmos, mas o próprio método, ele prevê isso, que se houver, assim, ânimos, né, muita emoção e que a gente veja que, de fato, isso está indo para o desempenho do profissional, forte fator contribuinte, ele não precisa participar, mas ele vai ser entrevistado e vai ser levado à fala dele, à reunião. Excelente, pessoal. Temos outras dúvidas, assim, muita gente parabenizando, tem outras dúvidas também, porém, pelo avançado da hora, a gente não vai conseguir trazer. Eu já, acho que é importante a gente já encaminhar para o final do webinar, mas acho que é esse ponto que vocês têm batido sempre, a gente precisa reforçar, né, a notificação, ela é principalmente para a parte da aprendizagem, então, o consumo interno dessas informações, ela realmente é vital, né, a necessidade de notificação para todo o sistema nacional de vigilância sanitária, porque essa, essas falhas, né, assistenciais, elas são problemas de saúde pública que tem levado à lesão e, em alguns casos mais graves em a óbito desses pacientes, então, isso é um problema de saúde pública e, por isso, a notificação é obrigatória, mas, em nenhum momento ninguém está sendo punido, né, desde 2013, em 2014, estamos com o sistema de notificação, não há punição para notificações, pelo contrário, as pessoas são estimuladas a participarem, isso de forma anônima, porque nós não queremos saber qual paciente envolvido, qual profissional envolvido, nós queremos saber o que tem acontecido dentro dos nossos serviços de saúde, que tem causado insegurança na assistência, então, não existe punição do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para notificação, pelo contrário, nós estimulamos para que vocês notifiquem, entendendo a necessidade de ver esse problema como um problema de saúde pública e, por isso, precisa de notificação nacional, porém, dentro do serviço de saúde, essas informações são essenciais para mudança de cultura e para toda uma movimentação, como a gente falou aqui durante a manhã, a partir somente da vigilância, do olhar cuidadoso, de saber, claro, que nenhum profissional quer estar envolvido numa situação dessa de falha, mas que nós, como humanos, sempre vamos falhar, então, é importante termos, sim, sistemas seguros, com as barreiras corretas e as pessoas cientes de que, sim, somos falíveis e precisamos, sim, de toda uma organização dentro dos serviços de saúde complexos que nós temos hoje para olhar esse problema. Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês, estimular para que vocês se organizem, sim, cada vez mais dentro do nosso país para olhar o seu serviço com a devida necessidade disso, né, que é um serviço complexo e que precisa ser analisado cada uma dessas falhas, mas, principalmente, aprender com isso, né, trazer isso de uma forma mais didática para todos os profissionais de saúde para que possam entender que cada ocorrência dessa pode ser uma oportunidade de aprendizado também dentro do serviço. Então, eu passo agora a palavra a Ana Clara, a Denise e a Ana Paula para fazer as suas considerações finais, já agradecendo muito a participação de vocês nesse webinar. Ana Clara, por favor. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, como a gente falou, né, na nossa apresentação, essa questão é uma experiência, né, bem sucedida a disponibilização desses webinars, né, onde a gente pode estar discutindo esses temas que são tão relevantes, né, e é um tema que é muito demandado pelo Serviço de Saúde, pelo SNVS, e a gente fica muito feliz em ter, né, que essas, as nossas convidadas trouxeram nessa questão do aprendizado, essa experiência prática tão, tão rica, né, e tão consistente, já, já é estabelecida essa cultura de segurança dentro do serviço, então, foi muito bom, muito bom esse aprendizado e esse momento. muito obrigada a todos. Obrigada, Ana. Denise, por favor. Eu gostaria, sim, também, de agradecer a oportunidade e, assim, deixar uma mensagem final que as pessoas não desanimem. Então, a nossa linha do tempo, ela começa lá em 2002, mas se formos falar de uma área específica, 2010, isso são 13 anos, é muito tempo, muitos se evoluíram, a gente tem que ter organização, a gente tem que ter persistência, esperança e cumprir o que deve ser feito. Então, a notificação, a investigação, alimentam aí um enorme banco de dados que podem, de fato, nos levar a políticas públicas, a melhorias que, às vezes, a gente pensa que são impossíveis, mas essas responsabilidades são compartilhadas. Então, assim, não desanimem e contem com a gente se precisarem de auxílio, a gente pode estar junto e vai aprender muito junto porque a gente sabe que é assim, ninguém sabe tudo, a gente tem que ter humildade de aprender sempre, às vezes, na situação que pensa que já sabe tudo. Não, você aprende alguma coisa. Eu espero que a gente tenha servido, tenha sido útil para abrir a mente, para apoiar alguma ideia que estivesse aí incipiente e que agora a gente dê força. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula, por favor. Então, agradeço também, Magda, pelo convite, Ana Clara e pelas conversas, né, pré-webinar, enfim, na organização e foi muito bom, né, poder participar aí com vocês e, assim, acho que isso que a Denise falou é muito verdadeiro, essa questão, assim, da perseverança. Eu acho que a gente, às vezes, a gente entende, né, realidades diferentes existem nas diferentes instituições aí do país e, às vezes, quando você olha, né, hoje o nosso quadro de profissionais, né, mais robusto e a gente conseguindo fazer algumas ações aí que a gente imaginava no passado e que não eram possíveis, a gente não desistiu, né, então, assim, quando a Denise falou lá atrás, ah, tinham duas enfermeiras, enfim, em algum momento quando ela assumiu a chefia do setor, eu era uma das enfermeiras e a outra estava de licença maternidade e aí era eu e eu, né, e aí, assim, vamos mostrar que a gente tem trabalho, que a gente precisa de gente e o que a gente está conseguindo com as coisas que a gente está fazendo e quando a gente conseguir fazer, né, tiver mais gente, nós vamos fazer muito mais pela segurança do paciente e aí as pessoas, né, da gestão foram confiando aí no trabalho e a gente foi conseguindo ao longo dos anos a incorporação aí de novos profissionais e a possibilidade aí de uma equipe, né, mais robusta. e, enfim, o modelo ainda, né, a gente sempre reflete e acha que não é o ideal e que a gente ainda pode melhorar, mas isso é um movimento contínuo, né, de sempre refletir na prática e tentar cada vez mais se superar e melhorar e aprender realmente com outras instituições, enfim, então a gente está bem à disposição, quem tiver alguma dica, alguma sugestão de melhoria, a gente, né, está disposto aí a ouvir, a acatar e o que a gente quer sempre é a segurança do paciente no final. Belém, Dilma Paula, muito obrigada, então agradeço Ana Clara Ribeiro Belo dos Santos, Denise Jorge Munhoz da Rocha, Ana Paula Herman e também a luta aí da Suane tentar entrar conosco, mas infelizmente não foi possível, na próxima nós não contaremos com a sua participação. Agradeço a participação de cada um de vocês aqui nesse nosso webinar pelas dúvidas que já encaminharam, a gente já olhou algumas aqui, guardamos para poder responder aqui internamente, né, no desenvolvimento do nosso trabalho também, que sempre está buscando aí a sua melhoria contínua também, então ainda precisa melhorar bastante aí ao longo dos anos. Agradecer ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, né, pelas excelentes palestras de vocês, né, pelas profissionais maravilhosas que compartilharam conosco de forma tão graciosa e generosa o seu trabalho sendo desenvolvido. Muito obrigada a todos, um grande abraço, bom trabalho e até o próximo webinar. Muito obrigada. E aí